O que é isso? Naqueles tempos, a luta do Santos não era apenas por mais títulos. Era preciso encontrar substitutos para o lugar de alguns magos que haviam deixado o time. A camisa número 7, vestida por Dorval durante 8 anos, ainda estava à espera de um novo dono. E ele apareceu no ano de 1968, na cidade de Barretos, num treino da seleção brasileira que iria disputar os Jogos Olímpicos do México. Com seus triples desconcertantes, sua rapidez com a bola dos mestres, foi um pouco de força. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nos preparativos está Edu, Pelé na área esperando. Pelé mandou lá para a direita, Manuel Maria, atenção. Santos, primeiro gol, Manuel Maria. Camiseta número 7. Primeira movimentação do placar no estádio do Morumbi, em São Paulo. Manoel Maria, camiseta número 7. Carlos Alberto apareceu de surpresa. Manoel Maria, esporte é cultura. Manoel Maria, camiseta número 7. Agora, Palmeiras 1, Santos 1 no Morumbi. Lima correndo. Lima correndo. Dez fazendo o corte, ele próprio vai consertar a jogada. Mas perde a bola, olha o perigo aí para os Palmeiras. Virada, atenção, empata o Santos. Manoel Maria. Manoel Maria. Aí o primeiro gol. Santos 1. América 0. Foi no dia 8 de outubro de 1970, que a ponta direita do Santos perdeu a alegria. Eu fiz esse percurso aqui. Estava chovendo e aqui existia um trilho de bonde. Aí um caminhão me fechou e eu derrapei e fiquei no sentido contrário. Meu carro virou, ficou de frente para cá. E eu prensei com a cabeça na coluna, entre a coluna e o banco do carro. Aí eu não vi mais nada. Aqui não existia esse prédio, duas pensões aqui. E você ficou desacordado? Desacordado, fiquei. Fiquei em estado de coma por 11 dias. Aí depois não dá para relembrar mais nada, porque realmente eu tentei, mas não vi mais nada. Eu só vi um momento... Estava chovendo? Estava, estava agaroando. Estava agaroando. Mais ou menos uma hora, um pouquinho mais, mais de meia hora. Eu entrava no quartel, uma hora. Deveia ser meio dia e meio, mais ou menos. Você não saiu atrasado, não. Inclusive falaram que o André estava atrasado, mas não estava atrasado. Eu saí do campo, passei na casa da minha namorada, que hoje é minha esposa, e vim para cá. Eu vim tranquilo. Na época eu gostava um pouco de correr e as pessoas pensavam que eu vinha correndo. Mas não dava para correr, porque inclusive eu reduzi. Estava em terceiro, reduzi para a segunda. Precisa reduzir o carro, mas não vi mais nada. Eu peguei no trilho e aí o carro desgovernou. Aí eu fiquei ao contrário. E depois só vi em fotos, né? Aí você foi levado para Santa Casa, aqui de Santos. Ficou 11 dias. 11 dias. Estágio de coma. Estágio de coma. E o meu sogro é médico, o doutor Arão Jacobes. Ele também acompanhou, ele foi logo chamado. Quando você acordou dessa coma? Eu mordei e eu vi meu pai, entendeu, do meu lado. E realmente eu não entendia nada. Eu voltei tudo da minha infância. Aí eu fazia perguntas para ele, da minha infância, entendeu? O pai, sabe, tipo assim, você não deixou eu ir jogar bola, sabe? E eu voltei como se fosse criança. E aos poucos eu fui recuperando. Eu tive um problema na vista também. Eu chegava duas demais. Você teve um traumatismo crâniano? Não, eu tive fratura de crânio. Fratura de crânio, meu. Deu cinco costelas e a clavícula. Realmente eu sobrevivi graças às orações, que eu acredito muito em Deus. Inclusive das orações também daquelas crianças que eu te falei, que fizeram promessas e me deixou muito emocionado. E outras... Aquela casa que morava perto da casa da... Isso, daquela casa. Da sua namorada, então. Exatamente. E depois pessoas de todo o Brasil que me inscreviu, faziam promessa. Corintiano, palmeirense, enfim, todas as torcidas. E fizeram realmente uma corrente muito forte. E que, como eu te falei, acredito em Deus. E que foi... E que me salvou. E também o fato de eu não beber nem fumar. Na época, né? E era novo. E vivia exclusivamente com o futebol. Isso me fez... É... Mas foi possível superar esse... Exatamente. Foram, sem dúvida, os piores dias na vida do paraense Manoel Maria Evangelista Barbosa. Manoel Maria chutou, é fogo. Olá pessoal da Sofis. Muito obrigado por resgatar, manter e preservar a memória do Santos Futebol Clube. Eu sempre vejo as postagens e fico muito feliz por isso. Santos sempre Santos. Manoel Maria. Manoel Maria. Manoel Maria. Tchau, tchau.